O Cabater era pra caralho, eu era o baterista, e tinha o Felipe que era o baixista, o outro cara. Eu fiz um teste pra entrar nessa banda, mas acabou não rolando, e eles seguiram e fizeram um sucesso como o Baba Cósmica, que abria os shows do Mamonas, e aí aconteceu aquela tragédia toda do Mamonas, enfim, e aí eles, meio que depois, um pouquinho depois acabou. Eu cheguei pra ele e falei, pô cara, eu preciso de uns instrumentos, que a gente não tinha grana, não tinha recurso pra comprar instrumento e tal, e ele tinha guitarra, baixo e tal, ele emprestou tudo pra gente, entramos num estúdio, a primeira vez que a gente reuniu, a primeira formação do Detonautos, fizemos umas músicas toscas lá, que a gente tinha, era tipo, eu quero voltar pro saco do meu pai, eu nunca mais vou ser em cueca pra praia, uns bagulhos de tudo, tudo de zoeira, coisa da época da influência do Mamonas e tal. Pode crer. E aí ele chegou depois do ensaio e falou assim, irmão, isso aí não vai dar certo não, isso é uma merda. Aí eu falei, ah bicho, deixa com a gente aí os instrumentos e deixa conosco. Aí ele emprestou, deixou as guitarras com a gente, baixo e tal, eu sou super grato a ele. Hoje em dia ele é um executivo da, acho que não sei se ele ainda tá na Petrobras, mas ele foi durante muito tempo um executivo da Petrobras, o cara cabeçudo pra caralho, inteligente. E a gente já ficou nessa, velho, vamos fazer a banda e vamos ficar ensaiando, 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 e na cara de pau. E aí o Detonautas já acabou fazendo uma formação, que a base do Detonautas sou eu, o Renato, que é o guitarrista, Fábio Brasil, que é o batera, o Cleston saiu no ano passado, da banda, o Tchelo saiu em 2013 e a gente infelizmente teve uma perda em 2006, que foi o Rodrigo Neto que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Foi uma tragédia também, que a gente viveu traumático pra caralho, foi um assalto. Então a gente tem uma história muito longa, e a internet ela tá totalmente inserida dentro da nossa história, porque a gente passou desde o bate-papo do UOL, pelo ICQ, pelo MSN, pelo Orkut, pelos blogs, pelas redes sociais todas, até chegar aqui. Vocês moravam perto, pelo menos? Não. Caralho. Eu morava na zona sul do Rio, nesse período, o Renato morava em bom sucesso, aliás, ele só entrou na banda porque eu morava em bom sucesso, porque eu tinha um pagerzinho, lembra aquele? E aí eu botei, quem quiser participar da banda, quem quiser fazer teste e tal, não sei o que, aí ele mandou uma mensagem. Eu falei, tu mora onde? Bom sucesso. Eu falei, opa, sinal. Sinal do universo, bom sucesso. Chama o cara aí pra tocar. Ele nem sabia tocar guitarra, ele tocava teclado. Bom sucesso fica no Rio ou fica no Rio? Bom sucesso burro do Rio. Ah, é? Ah, tá, entendi. É que tem um distrito de Teresópolis que chama Bom Sucesso também. Caralho. É onde a família do Venom mora, só por isso que eu sei. Aí ele entrou pra tocar teclado, e aí ele viu que ninguém da banda tinha experiência. E ele já era um cara que já tinha tocado em algumas bandas e tal, aí ele falou, porra, já que... Mas ele sentiu um espírito dentro da banda ali, que é uma parada que tinha uma força ali, né? Aí ele falou, pô, quer saber, vou tocar então guitarra, porque aí eu também não sei tocar, todo mundo aprende junto. Entendi. E aí a gente aprendeu tudo junto, cara. A gente é uma banda que é autodidata, sacou? A gente saiu do nada e chegamos até uma gravadora, depois de muito tempo, mas na vontade, na ralação, assim, de tipo, vambora, vamos tocar, vamos se organizar, cada um faz uma parte. Eu cuidava da parte do marketing, né? Dizia assim, fazia... Como que era o marketing naquela época? Você usava muito a internet pra isso? Usava. O que rolava na internet, em estratégia de marketing? Só o e-mail. A gente, pra poder conseguir uma matéria no jornal, uma matéria numa revista, entrar numa rádio, tinha uma rádio no Rio, chamado Rádio Cidade, né? Que era a Rádio Rock do Rio. Eu mandei... Acabou, não tem mais não? Não, acabou, agora virou web só. Ela acabou, depois voltou, depois acabou, agora voltou pra web de novo. E eu mandei uns 200 e-mails pra essa rádio. Só que eu acho que nessa época não tinha muita gente mandando e-mail, porque não era tão acessível a internet, né? Sim. Era discado, bicho, né? Aí eu mandei uns 200 e-mails, aí a Soninha, nunca vou esquecer o nome dela, porque foi a pessoa que me recebeu na rádio a primeira vez, né? Era da JB, da Jornal do Brasil, a sede. Aí eu cheguei lá, falei, pô, queria muito que você ouvisse a nossa música e tal, a gente gravou uma demo, três musiquinhas. Aí ela ouviu, ela falou, tá bom, vou ter um programa que chama Versão Brasileira, que era um programa de bandas novas, que tocava meio-dia, vou botar na versão brasileira. E começou a botar, eu quero voltar pro saco do meu pai. Então em 97, o Deutonautas ainda nem fazia show direito, a gente conseguiu na cara dura, na cara de pau, por causa das insistências e por causa da internet, colocar a música na rádio. E a música começou a tocar e de repente entrou na programação da rádio e, porra, um dia eu tava voltando da praia e tal e eu ouvia a música tocando na rádio e sendo pedida por um fã, num programa que mandava carta. Que da hora! E aí eu falei, ah, bicho, vambora, vai rolar, vambora, vamos acreditar. E óbvio, não é do dia pra noite, a coisa foi... Aí já era Deutonautas, sempre foi Deutonautas. Sempre foi Deutonautas. Entendi. Entendi. Caralho, maior ralação então, hein? Pô, mas aí, e aí, essa música desapareceu do repertório? Ela, cara, os fãs que são muito fãs do Deutonautas, eles têm isso aí, os arquivos de demo que tem no YouTube, sei lá, em alguns lugares e tal. Mas aí a gente mudou a temática, porque mais ou menos em 99, eu acho, eu fui fazer... O Gabriel Pensador é meu amigo de moleque, de infância, né? Que foda. A gente, antes dele fazer sucesso e tal, a gente se conheceu na casa de um irmão meu, que foi uma família que foi adotado durante um tempo, fiquei adotado pra essa família durante um tempo e ele era amigo da família, do irmão desse meu irmão, né? Que é um grande amigo meu e tal, que eu considero como irmão. E aí a gente andava junto e tal, e eu ouvi o Matei o Presidente, aquelas músicas todas que o Gabriel lançou, porra, no caderno. Que garrão. E ele nem tinha gravado ainda, era uma coisa que, tipo assim, o rap tava aqui em São Paulo já com o movimento, que o rap começou forte aqui em São Paulo com Racionais, com várias bandas que já tinham um certo engajamento aqui, e o Gabriel fazendo por lá. E aí o Gabriel lançou na época do Collor, né? Hoje eu tô feliz, Matei o Presidente, e estourou. E a gente andava muito junto, né? E aí eu fiquei muito amigo do Gabriel, do irmão dele, do Tiago, e um dia a gente foi viajar pra fazer um surf trip, né? Que a gente gostava de pegar onda, ele pega onda até hoje, eu tô meio parado. E aí a gente tava em Porto Rico, e eu mostrei a demo pra ele, com essas músicas meio mais de zoeira e tal. Aí o Gabriel chegou pra mim e falou assim, meu irmão, o instrumental é legal, mas a letra é muito ruim, cara. E foi bom que ele tenha falado isso. Foi maneiro. Porque quando você ouve uma crítica de uma pessoa que é teu amigo, e te dá uma crítica, um feedback, tipo, ele podia ter falado, ah, é legal e tal. Sincero, né? E eu ia continuar naquela porra e não ia dar em nada. Ele falou, pô, cara, tenta melhorar a letra, tenta dar uma... Entendeu? E aquilo ficou na minha cabeça. E dali pra frente, quando eu voltei pro Brasil e comecei a escrever, eu comecei a tentar melhorar, óbvio, não foi do dia pra noite que a gente melhora a escrita, mas aí comecei a ler pra caralho, comecei a procurar outros meios, até chegar no primeiro disco do Detonautas, que aí tem Olhos Certos, Quando o Sol se for, que são músicas simples, mas que eram mais pops e com matemática um pouco mais interessante do que Eu Quero Voltar Pro Saco do Meu Pai, eu nunca mais vou sem colocar pra praia, umas coisas... É, completamente diferente de Olhos Certos, né? Exatamente diferente. E aí é a história, né? Mas aí tu... Esse primeiro disco aí, tu escreveu ele todinho? É, 99% do material do Detonautas eu sou eu que escrevo. Quando o Rodrigo era vivo, ele escrevia comigo. O outro lugar, por exemplo, ele que escreveu, eu escrevi só a parte do rap. Entendi. Porque eu cresci com os caras do rap, então eu tinha essa influência. Mas já vai mais.